Então vamos ver aí, dentro dessa metodologia de ver a compreensão a favor e contra desses seis debates. O primeiro debate, os formuladores de políticas monetária e fiscal deveriam tentar estabilizar a economia? Então, essa é a primeira pergunta. Os formuladores de políticas monetária e fiscal deveriam tentar estabilizar a economia, equilibrar a economia? Vamos ver aí como é que nós temos opiniões a favor e opiniões contra a decisão de estabilizar a economia ou não. Vamos lá. Nos três últimos capítulos, vimos como mudanças na demanda e na oferta agregadas podem levar a flutuações de curto prazo na produção, que seria o PIB, e no emprego. Vimos também como as políticas monetária e fiscal podem deslocar a demanda agregada e, portanto, influenciar essas flutuações. Mas mesmo que os formuladores de políticas públicas possam influenciar as flutuações econômicas de curto prazo, isso significa que eles deveriam fazê-lo? Será que os formuladores de políticas públicas deveriam influenciar, mexer nas flutuações econômicas, tanto para cima quanto para baixo, de curto prazo? Nosso primeiro debate diz respeito a se os formuladores de políticas monetária e fiscal deveriam usar os instrumentos à sua disposição para tentar aplainar os altos e baixos do ciclo econômico. Ou seja, da ideia, portanto, de estabilizar. Então, a economia no curto prazo é o ideal que também não cresça depressa demais, mas também que não caia demais, mas que mantenha uma constância, né, ao longo do tempo, e sobretudo no curto prazo, desse ciclo econômico. Porque, claro, tanto para o alto quanto para baixo, tecnicamente, do que a gente já viu, sempre tem consequências econômicas. Então, vamos lá. Aqueles que são a favor de que os formuladores de políticas devem tentar estabilizar a economia. Deixadas por conta própria, as economias, elas tendem, portanto, a flutuar. Então, se largar a economia livre sem o Estado, sem os formuladores de política, segurando ou estimulando a economia, elas tendem a flutuar, enfim, elas tendem a ser, portanto, instáveis. Quando as famílias e as empresas se tornam pessimistas, por exemplo, elas reduzem suas despesas e isso diminui a demanda agregada por bens e serviços. A queda na demanda agregada, por sua vez, reduz a produção de bens e serviços. As empresas, elas demitem trabalhadores e a taxa de desemprego aumenta. O PIB real e as outras medidas de renda caem. O desemprego cresce e a renda em queda ajudam a confirmar o pessimismo que deu início ao início das atividades, o início ao declínio da atividade econômica. Então, essa seria a primeira situação. A primeira situação é, vamos supor, que você tenha aí um pessimismo que toma conta da economia, igual agora a gente está aí, no final de 2022, tendo o mundo sendo tomado por um pessimismo. Então, reduz despesa, reduz demanda agregada, reduz produção, reduz trabalho, aumenta o emprego, reduz o PIB, reduz outras rendas e, portanto, o pessimismo vai se retroalimentando nessa economia. Então, qual é o cenário? Uma recessão como essa não traz benefícios para a sociedade e ela representa um enorme desperdício de recursos. Então, estamos diante de uma recessão, diante de um cenário crítico em que o pessimismo de hoje vai retroalimentar o pessimismo de amanhã e o de amanhã, o de depois de amanhã e assim sucessivamente. Então, aparentemente, esse cenário não traz nenhum benefício para a sociedade. Então, veja, os trabalhadores ficam desempregados por causa da diminuição da demanda agregada. Os trabalhadores que ficam desempregados por causa da diminuição da demanda agregada, claro que prefeririam estar trabalhando. Os proprietários de empresas cujas fábricas ficam ociosas durante uma recessão, é claro que também estariam optando por estar produzindo mais bens e serviços valiosos e, claro, lucrando. Portanto, não há razão para que a sociedade sofra com os altos e baixos do ciclo econômico. Nesse caso, um exemplo em que você tem uma baixa do ciclo econômico tomada por um pessimismo. O desenvolvimento da teoria macroeconômica mostrou aos formuladores de políticas como, portanto, reduzir a severidade das flutuações econômicas. Então, aí nos últimos três capítulos, nós vimos como que os formuladores de políticas, os policy makers, as autoridades, podem utilizar política monetária e política fiscal para justamente reduzir os efeitos abruptos ou severos dessas flutuações econômicas. Então, ao firmarem-se contra o vento das mudanças econômicas, as políticas monetárias e fiscal podem estabilizar a demanda agregada e, portanto, a produção e o emprego. Então, quando a diminuição da demanda agregada é inadequada para garantir o pleno emprego, os formuladores de política que são a favor dessa intervenção devem aumentar os gastos do governo, essa é uma saída, devem talvez reduzir os impostos ou expandir a oferta de moeda por meio da política monetária. Então, política monetária, aumento de oferta de moeda e gastos e redução de impostos, política fiscal. Então, através da política fiscal e da política monetária, os formuladores de políticas públicas, diante de um cenário pessimista em que ninguém ganha com uma recessão ou com a sociedade desperdiçando recursos, trabalhadores que não estão trabalhando, empresas que estão com capacidade ociosa, acredita-se, portanto, que os formuladores de política podem usar esse ferramental macroeconômico para, portanto, impulsionar, digamos assim, dar um choque de demanda, sobretudo de demanda agregada, para que a produção ou o mercado se estabilizem em um nível melhor ou não caiam. Enfim, você tem várias explicações para essa tomada de decisão que são razoáveis, principalmente em uma era onde as economias no mundo inteiro são extremamente instáveis. Então, veja, quando a demanda agregada é excessiva, com riscos de aumentar a inflação, aí seria o exemplo oposto, os formuladores de políticas deveriam reduzir as despesas do governo, elevar os impostos e reduzir a oferta de moeda. Veja, tais ações políticas expressam o melhor uso da teoria macroeconômica ao levarem a economia para uma situação mais estável, o que beneficia a todos. Então, por exemplo, lá o caso mais trabalhado nessa sessão. Então, numa situação muito pessimista, os formuladores de políticas podem usar os instrumentos macroeconômicos, política escala, política monetária, para poder, digamos assim, não deixar com que a demanda agregada caia tanto, ou que a economia seja atingida por uma onda de pessimismo de longo prazo. Então, pode estabilizar ou pode, inclusive, cessar a queda da demanda agregada, cessar o pessimismo e dar, portanto, a partir dos seus instrumentos, uma retomada econômica. É uma forma de enxergar as políticas macroeconômicas e, neste caso aqui, seria uma política macroeconômica intervencionista. Ou seja, a ideia é que as autoridades monetárias e fiscais, elas intervenham na economia. Se o crescimento for muito acelerado e criar choques, ou como no caso do choque inflacionário, seja quando o pessimismo é grande, que gera desemprego, capacidade ansiosa e assim por diante. Então, essa é uma perspectiva que você pode ter, depois de ter estudado todos os capítulos, essa é uma perspectiva que vários economistas, ou que vários macroeconomistas, eles acabam tendo. Ok? Então, essa é uma possibilidade. Então, veja, um livro de introdução à economia que está mostrando que tem, sim, economistas que são a favor de, em momentos de oscilação dos ciclos econômicos, são a favor de que o governo entre na economia para estabilizar, tentar manter o mais equilibrado possível os indicadores macroeconômicos. Mas também existem aqueles que são contra e do qual vão depender de que os formuladores de políticas não deveriam tentar estabilizar a economia. Vamos ver o que a gente vê aí sobre essa perspectiva contrária, que também existe. As políticas monetária e fiscal, elas podem, teoricamente, ser usadas para estabilizar a economia. Porém, na prática, existem obstáculos substanciais ao uso dessas políticas. Isso é o que afirmam aqueles que são contra os formuladores de políticas estabilizarem a economia. O problema é o fato de que as políticas monetária e fiscal, elas não afetam a economia de imediato, mas com um considerável atraso. Então, essa é uma razão para os formuladores de políticas não executarem ações, porque, caso executem, os seus efeitos vão ter um certo retardo na economia para que, realmente, a economia tenha percepção sobre essa necessidade ou os efeitos desse instrumento ou dessa política faça, de fato, uma transformação ou mude, digamos assim, a rota da economia. A política monetária, ela afeta a demanda agregada por meio de mudanças nas taxas de juros que, por sua vez, afetam as despesas, principalmente os investimentos residenciais e empresariais. Porém, muitas famílias e empresas, elas estabelecem seus planos de despesa com antecedência. Consequentemente, leva tempo para que as alterações nas taxas de juros afetem a demanda agregada por bens e serviços. Então, assim, essa é uma explicação plausível. De fato, por exemplo, se você tem uma tendência de alta na taxa de juros, quem já planejou, comprou sua casa, vai fazer o sacrifício ali, mas vai manter o plano. Talvez outros que vão começar a pensar no plano de, digamos, comprar um imóvel ou uma empresa que vai fazer uma expansão, talvez esses desistam. Mas aqueles que já estão no curso da execução das suas decisões econômicas, talvez mudanças, por exemplo, na taxa de juros, não afetem, num primeiro momento, as suas decisões. Muitos estudos indicam que as mudanças na política monetária, elas têm poucos efeitos sobre a demanda agregada antes que tenham passado seis meses de sua implementação. Então, esse é um argumento que também é utilizado nos debates econômicos quando a gente vê um determinado cenário, como a gente tem visto agora no Brasil, por exemplo, se o governo deve ou não estabilizar o preço dos combustíveis. Então, consequentemente, qualquer decisão pode ter um certo retardo para o seu efeito aparecer na economia. Por exemplo, acredita-se que no caso das políticas monetárias você tem aí sempre um gap, enfim, uma lacuna de seis meses entre a sua implementação e os seus efeitos na economia real. A política fiscal opera com atraso por causa do longo processo político que rege as mudanças nas despesas do governo e nos impostos. Então, mudanças de política fiscal elas não são feitas da noite para o dia. Então, por exemplo, às vezes podem ter um debate legislativo e isso vai levar um certo tempo para ser, de fato, executado. Pode fazer qualquer alteração na política... Para fazer qualquer alteração na política fiscal, um projeto de lei precisa passar pelas comissões do Congresso, ser aprovado na Câmara e no Senado, ser sancionado pelo presidente e assim por diante. Então, por exemplo, uma reforma tributária para ter efeito prático na economia pode levar aí uma barbaridade de tempo porque tem todo o tempo da política que não é o tempo da economia ou o tempo da realidade. Pode levar anos para propor, aprovar e implementar uma grande mudança na política fiscal. Essa também é uma razão, é uma resposta plausível para aqueles que são contra a intervenção. Por causa dessas longas demoras, os formuladores de políticas que desejam estabilizar a economia, eles precisam olhar para o futuro e prever as condições econômicas que irão prevalecer quando suas ações entrarem em vigor. Essa também é outra explicação plausível, ou seja, eu posso decidir tomar uma decisão agora, os efeitos vão aparecer lá na frente daqui seis meses, um ano, e talvez quando os efeitos aparecerem, a economia já vai ter uma outra necessidade. Então, às vezes você deseja estabilizar a economia olhando para o futuro porque quando chegar no futuro o cenário pode ser completamente diferente. Infelizmente, a previsão econômica ela é muito imprecisa, em parte porque a macroeconomia é uma ciência primitiva e em parte porque os choques que causam as flutuações macroeconômicas são intrinsecamente imprevisíveis. Então, é claro que o cenário econômico igual ninguém estava esperando uma guerra que dá um choque que dá um choque de oferta de custo por conta do petróleo que ninguém imaginava. Mas se eu tomo uma decisão hoje e o efeito dela é daqui seis meses, um ano, pode ser que daqui seis meses, um ano, esse choque de oferta já tenha já tenha sido inclusive revertido. Então, é preciso compreender essas limitações. é claro que os economistas que ponderam a sua análise de ser contra os formuladores de políticas estabilizar a economia também apresentam argumentos enfim verdadeiros, são argumentos da realidade concreta. Portanto, quando os formuladores de políticas alteram a política monetária ou a política fiscal, eles têm de confiar em conjecturas imperfeitas quanto às condições econômicas futuras. Muito frequentemente os formuladores de políticas que tentam estabilizar a economia eles fazem exatamente o oposto. Então, as condições econômicas podem facilmente mudar entre o momento em que uma ação política é concebida e o momento em que ela entra em vigor. Então, aquilo que eu estava falando. Então, pode mudar. Então, por exemplo, estamos vivendo um choque de petróleo agora, mas aí eu coloco uma política de ajuste e estabilização do preço do petróleo. Pode ser, portanto, uma política de preços, mas essa política pode fazer efeito daqui a seis meses e pode ser que daqui a seis meses, digamos, a OPEP decida produzir, aumentar sua produção em 30% para abastecer o mercado mundial. O preço do petróleo cai, portanto, eu teoricamente não precisaria estabilizar mais os preços e aí essa política vai entrar em vigor ou ela até... Então, assim, você tem esse gap entre o momento em que acontece um determinado fenômeno que tecnicamente ou teoricamente precisaria de estabilização, mas na hora que eu preciso da ação política que eu concebo ela no momento, no calor do momento, mas quando eu vou implementar ela, você pode ter uma outra condição econômica que talvez não faça mais sentido implementar ou precise conceber uma outra política. Então, esse é um desafio brutal que a economia na realidade ela encontra, principalmente os macroeconomistas. Por essa razão, os formuladores de políticas econômicas podem, por descuido, exacebar, exacebar, em vez de atenuar, a magnitude das flutuações econômicas. Alguns economistas afirmam que muitas das grandes flutuações econômicas da história, até mesmo a grande depressão dos anos 30, podem ter suas raízes em ações políticas desestabilizadoras, porque aí, claro, vem o argumento de muitos deste que não defendem esse tipo de intervenção, o fato de que a economia é regida pela mão invisível lá do Adam Smith, e que, consequentemente, é melhor o governo não atrapalhar, porque esses movimentos são naturais. Então, hora fica em equilíbrio, hora estabiliza, desequilibra para cima, hora desequilibra para baixo, e muitos acreditam, portanto, que, na verdade, a intervenção por parte de um agente público gestor das políticas macroeconômicas criaria, na verdade, mais políticas desestabilizadoras ao invés de estabilizadoras. Então, você tem quem defenda essa linha de pensamento aí na macroeconomia. Uma das primeiras regras ensinadas ao médico é não ocasione nenhum dano. O corpo humano tem uma capacidade de restabelecimento natural. Em face de um paciente doente e de um diagnóstico incerto, muitas vezes o médico não deveria fazer nada a não ser deixar que o corpo do paciente procurasse se restabelecer por sua conta própria. Intervir na ausência de conhecimento confiável apenas pode tomar as coisas piores. Então, veja, o mesmo tenta-se fazer essa analogia pode-se dizer a respeito de uma economia doente. Então, para quem é contra a intervenção utilizando política monetária e política fiscal seria desejável que os formuladores fossem, portanto, capazes de eliminar todas as flutuações econômicas, mas este não é um objetivo realista dados os limites do conhecimento macroeconômico e a imprevisibilidade inerente aos eventos mundiais. Então, nesse sentido, os formuladores de políticas econômicas deveriam abster-se de intervir frequentemente com suas políticas monetária e fiscal e dar-se por satisfeitos em não causar danos. Então, se a economia é atingida por uma onda de pessimista, nessa perspectiva contra, é melhor deixar a economia flutuar, vai ser talvez uma flutuação de curto prazo, o pessimismo depois será substituído por um otimismo e que naturalmente é deixar com que, por conta da imprevisibilidade, por conta do conhecimento adequado de todos os dados macroeconômicos daquela situação, é melhor não intervir causando mais instabilidade, é melhor deixar com que a economia, assim como fizeram a analogia em relação ao mão doente, é melhor deixar a economia, digamos assim, se corrigir, se autocurar naturalmente, essa é uma visão muito ligada aos liberais, muito ligada aos neoliberais, e muito ligada àqueles que acreditam na mão invisível do mercado e na capacidade da economia se corrigir diante de ciclos de alta e ciclos de baixa, enfim, é uma perspectiva cada um aí que está estudando, que está analisando, faça suas anotações e veja se de fato a realidade concreta lhe fornece dados positivos ou negativos sobre ser contra ou sobre ser a favor. Eu, particularmente, como economista, sou a favor da intervenção, não acredito no livro